E aí pessoal, vou mostrar o Mutation dessa semana. Ele tem assim dois Mutation, que uma delas é as tropas inimigas, eles ganham velocidade de ataque, defesa e de vida quando destroem os inimigos até a morte. E o segundo Mutation é todas as unidades inimigas, eles possuem energias e diferentes habilidades. Essas habilidades realmente não sei, nós vamos ver jogando mesmo este mapa. Eu já tinha jogado uma vez, eu acho que eu tinha tentado com a Zagara, mas isso aqui deu ruim, realmente eu dei muito mal. Porque vocês sabem que a Zagara é fraco no antiaéreo. E se você focar muito no antiaéreo, essas tropas terrestres, eles ficam meio que comprometidos. Então, como a Via não tinha conseguido passar uma vez com a Zagara, eu resolvi tentar com o Artanis. Que vocês sabem que o Artanis, ele demora um pouco para desenvolver comparado a Zagara. Mas as tropas dele, uma vez desenvolvidas, aí ninguém consegue segurar o Artanis. Principalmente se você tirar aquele Tempeste, aí a partida já está mais garantida. Então, a parte inicial é igual, que nem todas as jogabilidades. Eu acho que, por ser um Mutation, eu acabo variando pouca coisa. Por exemplo, talvez eu faria um Gateway a mais, para ter uma alta produção de soldados. Como os Yalotes, os Dragoons, né? Eu acho que só isso eu faria de diferente. Mas de resto, assim, é você tentar tirar o Tempeste o mais rápido possível. Que é a unidade aérea mais forte que o Artanis tem. Então, o comecinho, assim, não tem, assim, tanto mistério. É igual, assim, conforme eu tenho feito em outros vídeos. E esse mapa em si, é um mapa difícil. Não é um mapa fácil, esse Site of Eamon. Você tem que destruir, acho que, cinco estruturas, para antes de um determinado tempo. Vocês podem ver que tem o tempo correndo na parte direita superior, né? Então, se você deixar vencer esse prazo e não destruir esses Void Shade, que são estruturas, né? Então, você vai acabar... Despertando um tal, um híbrido. E esse híbrido vai, assim, matando todo mundo, assim, né? E é game over. Então, é basicamente isso. Então, deixa eu primeiro desenvolver aqui a minha base. E, além disso, assim, tem algumas missões secundárias, né? Mas, eu não sei se eu vou conseguir fazer missão secundária, porque... Já é difícil você, no modo normal, imagine assim, num mutation, né? Mas, vamos ver. Então, o começo, assim, é igual. Eu já faço uns três gateway, eu faço o Robotic Facility. E vamos colocar, pelo menos, umas defesas aqui na base. Já por ser o modo mutation. E eu não sei se a gente vai conseguir ter sucesso por aí, pois esse vorazum, a vorazum, né? Ou vorazum, não sei. Demora, assim, um pouco pra desenvolver, né? Então, eu acho que, inicialmente, eu que vou ter que segurar o mapa, né? Até conseguir se desenvolver, né? Deixa eu fazer aqui uma Twilight Cancel, né? Que são alguns upgrades que você consegue fazer no Zéalot e no Dragoon, né? Que Zéalot, eles ficam bem mais rápidos. E aumenta também a parte de ataque. Em vez de ele ficar dando o Zéalot, em vez de ele ficar atacando com lança, ele começa a rodopiar. Então, aumenta, né, o campo de ataque, né? Então, já tem uns dois minutos, já tá no vermelho, né? Alertando que... Pra gente atacar logo. Então, a gente vai começar a atacar. Acho que com isso de tropa, eu já consigo... Eu já consigo atacar. Então, eu vou lá pra frente e eu vou utilizar o... O escudo, né? Seus alunos estão empolgados. Deixa eu soltar alguns tiros aqui pra facilitar. Agilizar um pouco. E só tá eu, né, pra atacar. O meu colega, nada. Então, Vorazão, assim, demora um pouco pra evoluir. Não tem jeito. Aí, é bom, assim, você já ir pra... Um pouco pra parte de cima. Porque é onde a... Uma nave, né? Você vai ter que escoltar uma nave. Então, você tem que ir na parte de cima e destruir... Fazer a limpa, né? Destruir um pouco de algumas estruturas inimigas. Eu faço esse Flip Beacon pra já destravar o Tempest. E eu faço esse Robot Bay pra... Fazer alguns upgrades nos meus Observer. E no Immortal. Então, feito isso, assim, eu já consigo tirar os Tempest. É bom você... Aí eu faço mais um Gate, né? Que nem eu comentei assim no início do vídeo. Pra aumentar a produtividade de soldados. Que, assim, é importante. E no modo Mutation é um pouco difícil, né? Então, vocês podem ver que aparece o ponto em amarelo. E ele vai pra um outro ponto. Que tem algumas estruturas inimigas. E a gente tem que ir fazer a limpa antes que ele chegue lá. Então, os primeiros dois movimentos, você consegue fazer tranquilamente. Mas o terceiro... O segundo ou... Eu acho que o terceiro ou o quarto. Ele vai, assim, bem no meio da base, assim, bem fortificada. E não dá muito certo, não. Eu não sei se essa terceira onda eu consigo segurar. Então, o primeiro assim eu consigo fazer de boa. Aí é bom você limpar aqui também. Desce um pouco e você sobe um pouco pra... Pra esquerda. Porque aquela nave, ele vai começar a vir pra... Pra um novo canto, né? E tem algumas estruturas de defesa. Que é bom você destruir aqui em cima. Próximo a sua base. É bom você destruir essa parte. Beleza. Beleza. Nossa, eu tava vindo, assim, ataque. Mas ainda bem que meu colega, ele ajudou, né? Então, tem que, assim, ter uma colaboração, né? Do time. Porque sozinho, assim, é muito embaçado. Se conseguir dar conta. E é o mínimo que ele tinha que fazer, né? Pra... Como companheiro, né? Aí, vamos ver. De upgrade não tem mais o que ser feito. Acho que essa é a habilidade especial. Vocês podem ver que aparece, assim, um choque, uma névoa energizada. Pô, o cara, não era pra ter ido. Não, acho que era pra ter ido porque a gente tinha mais dois minutos e quarenta e pouco, né? Então, acabei soltando o especial do Arcanist, né? Pra destruir logo esse Void... Esse Void Silver. E assim, foi fácil, né? Com o especial do Arcanist. Então, vamos focar na... Na expansão, né? Pra agilizar. É, acho que a habilidade especial é aquela névoa energizada que acaba destruindo as minhas trocas. Aí, vamos fazer aqui a expansão, né? Pra aumentar a... A coleta de minerais e de gás. Aí, vamos colocar alguns canhões. Que seria o mínimo pra poder segurar o ataque inimigo. Deixa eu energizar, assim, eu não preciso, assim, do Pylon. Então, essa é uma das vantagens, né? De você ter o Arcanist. Tem, acho que quatro canhões, assim, tá bom. Aí, já tem o meu primeiro Tempest. Eu vou fazer um upgrade aqui do Tempest. Um upgrade de Tilo. Fazer alguns upgrades dos Dragun. Acho que tem uma estrutura lá em cima, então, vamos destruir. Fazer alguns upgrades de arma, de... de defesa. E aquela nave, vocês podem ver que ele vai pra um segundo ponto, né? E lá também, nesse meio caminho, tem estrutura inimiga. Então, é bom você destruir. Mas eu ainda não tô assim, 100%. Aí, ativei o escudo emergencial. E vamos já aproveitar, né? Pra aproveitar o escudo. E destruir o máximo de tropas inimigas. Não, mata não, meu Observer. Os caras ficaram parados lá na frente. Nossa, mano. Matou toda a minha tropa. Então, vocês... Geralmente, assim, se fosse no modo normal, eu conseguiria destruir, assim, tranquilamente a base inimiga, né? Mas vocês viram que... Não é assim tão fácil. Eu não consegui, assim. Perdi uma boa quantidade de tropas. E tem esses mutations. Dificulta bastante. Fora que essa contagem de tempo, putz, também é uma encheção de saco, né? Eu vou fazer mais um Tempeste. Ah, mas, mano, de novo. Dois minutos e pouco pra destruir. Essa contagem de tempo é um saco. E fora que... Fora que a... A nave, assim... É, eu coloquei, né? Pra ele me ajudar aqui, pra mandar as tropas, porque... Cara, sozinho, assim, acho que... Ainda não tem, ó. Tô com 82 de tropas. Não dá. Agora eu já tinha que ter... Acima de 120, né? De tropas. Mas com 82 de tropas, assim... Não dá. Acho que com isso aqui, eu... Praticamente que... Eu não vou conseguir dar conta. Olha só, o cara mandou só 4 zelotes, né? Aí eu falei, limpa pelo menos a... O caminho, né? Do... Da nave. Que eu vou fazer a... A missão principal, né? Mas... Pô, o cara... Eu tô achando que o cara não vai fazer isso. Eu soltei aqui os pistas dos Arcanes pra ajudar... A destruir esse Void Silver. Essas habilidades especiais, né? Do inimigo, realmente dificulta mesmo. Aí pedi pro cara limpar aqui o caminho, mas... Porra. É... É fogo. O cara soltou aqui o... O buraco negro, mas... Você sabe que o buraco negro, assim, ele não ajuda muito, pois... Ele apenas paralisa o inimigo, ele não destrói. Aí eu tô tentando aqui de tudo, né? Pra... E fora que essa nave, ele começou a ir muito rápido. E ele vai assim, bem no... No meio da base inimiga, com uma pancada de... De tropas. Acho que não... Não vai dar pra fazer a missão secundária. Praticamente, o cara tá... Tá... Tá fudendo, né? Não dá pra... Não dá pra segurar. Ainda... Eu não tenho assim, tropas... Muito fortes. Ainda tô com 80 de tropas. Aqui eu já tinha que tá com... Já assim, 50 agora. Mas... Já era. E fora que ele subindo um pouco mais... Aí sim, que também tem mais inimigo ainda, né? Então... É, já era. Acabou... Matando a... Aquela nave, né? Agora já era. Que se dane. Morreu, morreu. Aí tem aqui um pouco de inimigo aqui em cima, né? De raiva eu vou matar eles, né? E aí? 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 Eu ainda não tô na minha plenitude de tropas. E tem outra base aqui na parte da direita. Assim, de raiva eu também vou destruir eles. Fiquei com muita raiva, meu. E aí? E aí? E aí? E aí? All right? Aí tá vindo assim ataque na base inimiga... Na... Na nossa base, né? É do meu colega, mas que se dane, né? Pois o cara não ajudou basta nenhuma. Vou focar só na... Só na minha base. Os inimigos estão em combate. Eu gosto de combate. É só o cara comprar o detector, né? Mas... O cara não tá sabendo disso. Beleza. Aí deixa eu colocar aqui o... Energizar e eu coloco um Observer. Aí sim, né? Bicho inútil, velho. Beleza. Aí sim, né? Aí sim, cara. Bom, a gente tem mais uns 5 minutos. É... Praticamente uns 6 minutos, mais ou menos. Então eu vou recuperar um pouco, né? A quantidade de tropas. Para poder finalizar o último Void Silver. É, tá vindo um ataque. Eu não sei se eu ajudo aqui, né? Já que a gente tem tempo, vamos ajudar. Vamos ajudar. Aí fiz aqui um Imortal. Vamos ajudar. Acordi que... Vamos chutar esse... Filha da P. Ha, 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 ha. Beleza. Beleza. Eu vou juntar aqui um pouco mais de tropas. Um... Antes de atacar. Antes de atacar. Eu já tenho, assim, alguns especiais preparados. Que é o... Que é o escudo, né? E... De emergência. Mais o Solar, que eu vou usar bem no meio do Void Silver. E... Aí tá vindo aqui um... Alguns ataques... Uh... Inimigos. Então deixa eu primeiro matar eles. Aí deixa eu energizar aqui. Eu vou fazer mais alguns Tempestes. Uh... Immortals. Zelotes. Minha luz é para mais. Então já tá quase finalizando. Uns 3 minutos. O Solar Hybrid vai se awestrar logo. Se você destruir uma espada. Minha luz é para mais. E lá vamos nós. Ativar o escudo emergencial. Mas vou esperar assim chegar um pouco mais pra frente. Minhas luzes estão em batalha. Vem para a sua situação. Você não tem suficiente Minerals. Agora sim né. Eu usei o escudo. Obrigado por sua assistência. e nós conseguimos finalizar a missão então é basicamente isso espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like e compartilhe e se inscreva no canal valeu o 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